Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo você vai entender o que é um compilador. Deixando de forma bem simples, um compilador é um programa que funciona como se fosse um tradutor. Ele transforma uma linguagem de alto nível em uma linguagem de baixo nível, que se comunica diretamente com o processador. É o compilador que permite que eu consiga escrever código usando uma linguagem mais simples, como o C ou Java. E que eu não tenha que ficar me preocupando com código de máquina, como o Assembly ou até mesmo como código binário. Mas o compilador é um pouco diferente daquele tradutor que seria uma pessoa, um profissional que conhece dois ou mais idiomas. Vamos supor aí que você queira mandar uma mensagem para alguém que esteja na China e você não sabe o chinês. Dessa forma, você vai contratar um tradutor que saiba o português e que saiba o chinês. Só que esse tradutor não vai aceitar que você envie mensagens a partir de um português errado. Então se você disser para ele erradamente, nós vai viajar para a China, ele não vai aceitar isso. Ele vai pedir que você corrija isso e só depois que você falar para ele, nós vamos viajar para a China, aí sim ele vai traduzir isso para o chinês. Então o compilador acaba funcionando como um processo intermediário aí que faz a correção do seu código, para avaliar se a sintaxe dele está correta. E está usando comandos que realmente existem naquele dicionário ali da linguagem. É claro que um compilador é muito mais do que isso. Eu estou te dando uma explicação aqui extremamente simples para que fique mais claro para você. Que não quer e não precisa se aprofundar muito nesse assunto. Agora eu vou te mostrar na prática como funciona um compilador para ficar mais claro para você. Veja que eu tenho aqui meu code anywhere com uma máquina virtual simples usando o sistema operacional Ubuntu Linux. Eu criei um pequeno programa aqui bem simples usando a linguagem de programação C. E o objetivo desse programa é simplesmente mostrar a mensagem Olá Mundo. Diferente de linguagens interpretadas como o PHP, o Ruby ou o Python, eu não consigo aqui executar esse arquivo diretamente. Eu preciso compilar ele e depois executar o resultado dessa compilação. Então para isso eu vou acessar aqui meu terminal e eu vou usar o compilador chamado GCC. GCC, que eu vou mostrar aqui menos V para você ver a versão dele. Então eu estou aqui usando o GCC versão 4.8.2. Então agora eu vou usar esse programa de linha de comando, eu vou usar ele para compilar o meu código. Então eu vou usar aqui GCC, o nome do meu arquivo, meu programa .c. Vou usar aí o atributo "-o", e aqui eu vou colocar o nome de saída. Então eu quero, depois que meu programa esteja compilado, eu quero que ele se chame OPA. Mas isso aqui poderia ser qualquer outro nome, eu que resolvi dar esse nome aqui. Então eu vou dar Enter aqui e veja que ele me mostrou a mensagem de erro. Ele fala que a referência para printfx está indefinida. Então ele me fala que não existe isso no dicionário lá do C. E eu errei de propósito aqui, porque na verdade o comando ao invés de printfx, ele se chama printf apenas. Então eu vou alterar aqui, vou salvar esse arquivo e vou tentar compilar novamente. Veja que agora ele não mostrou nenhuma mensagem. Se eu vier aqui e der um refresh, veja que eu tenho o meu programa aqui agora. Então eu tenho aqui o executável, que aí sim eu posso executar e vai me mostrar o resultado do meu programa. Se eu clicar aqui no OPA, veja que aqui não tem nenhum texto simples, eu não consigo entender nada disso, porque é um arquivo binário. Então para ver o resultado desse programa, eu tenho que vir aqui no meu terminal e realmente executar esse programa. Então eu vou dar um Enter aqui. Ele me mostrou a mensagem Olá Mundo, tá ok? Então esse foi um exemplo de código rápido aqui para você ver na prática um compilador funcionando. Em vídeos futuros eu vou voltar a falar sobre esse assunto e vou comparar, fazer uma comparação entre linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Mas o objetivo desse vídeo aqui foi só você mesmo entender o que seria um compilador. E agora antes de terminar eu vou responder essa pergunta aí, né? Eu posso criar um compilador? Sim, você pode criar o seu próprio compilador. Eu dei um exemplo ali de um compilador que eu usei, o GCC, mas existem outros compiladores criados por outros programadores. Então sim, é possível você criar o seu próprio compilador. Na faculdade de ciência da computação tem, por exemplo, uma disciplina que fala só sobre compiladores. Só que se você não está no curso de ciência da computação, é importante você avaliar se é realmente necessário. Eu, por exemplo, eu decidi seguir carreira desenvolvendo sistemas para o usuário final. Então eu não sou um programador que cria software, programas ali mais de baixo nível, no sistema operacional, compiladores. Mas também é uma carreira possível de ser seguida. Tem gente que gosta de criar compiladores simplesmente pelo fato que querem melhorar os conhecimentos. Beleza, eu acho válido, mas você tem que ver se vale a pena realmente você investir esse tempo aí, porque compiladores é algo mais avançado que vai depender de um certo tempo aí para você investir, né? Mas é um exercício legal. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau! E até mais e tchau!